Um frai do curat E o cresma vai fumosinho de um frai Um frai, um frai do crespo vat Um frai do curat Um frai do curat Um do Jesus Um frai do curat Um frai do curat Um do Jesus Esquisou a vez Me honas lê bem O cresma vai fumosinho de um frai Oh, 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 oh Duh, Lê, Sko, Rád Duh, Lê, Sko, Rád